E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, trazendo uma série nova aqui pra vocês, que é Em Busca do Lobo. Exatamente, eu tava esperando e planejando essa série há um bom tempo, tanto que a miniatura dela estava pronta há mais de um mês, só que não tava tendo o evento do lobisomem. Eu falei, não, vou esperar pra lançar aí no meu canal. E agora eu tô tendo a oportunidade, como vai consistir essa série e qual que é o objetivo dela. Primeiro que o objetivo dela é conseguir a armadura de lobisomem aí, pra tá fazendo review. Todo mundo sabe que eu faço review de armaduras, armas, etc. E eu quero fazer review da armadura de lobo. Porém, eu não quero pegar conta, emprestar, eu não quero fazer nada disso, eu quero conquistar. Como eu vou conquistar? Participando do evento do lobo. Então, eu vou tá, né, claro, gravando por amostragem aí pra vocês, porque a gente joga milhares de partidas durante o dia. E eu vou tá gravando um ou outra e trazendo aí pro evento o meu progresso, trazendo pro canal o meu progresso aí no evento. Então, assim, essa série, ela não vai acabar quando o evento acabar. Ela vai acabar quando eu conseguir completar a armadura. Então, pode não ser nesse evento, pode ir para o próximo evento de lobo. Vocês estão me entendendo? A ideia é conseguir toda a armadura. Então, eu vou tá sempre trazendo o gameplay aí pra vocês. E eu espero que vocês curtam. Essa daí foi bem no começo do evento, né, eu gravei na segunda-feira. Tô editando hoje, terça, dia 16, e vou lançar hoje também, que é quando você tá vendo esse vídeo, que é dia 17. Então, sempre vai ter, claro, um delayzinho entre jogar e lançar, porque eu tenho que editar e fazer todas as tratativas que vocês já sabem. Essa partida foi GG, porém, no mesmo dia teve outras bem melhores aí. Mas, que nem eu disse, eu tô gravando por amostragem, porque se eu for gravar tudo que eu jogo, não vou ter nem bateria pra isso. Mas, galera, conto com o apoio de vocês nessa série. Comentem aí se vocês vão curtir, se vocês vão gostar. E também deixe o like pra fortalecer. E se você não é inscrito, cara, se inscreve aí no meu canal, pra acompanhar os vídeos dessa série e de outras séries aí que possivelmente virão. Mas é isso, galera. O videozinho vai rolar. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nice work! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.